E aí galera do canal Gaming Tech, beleza? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como ligar o Super Console X na televisão de tubo. Eu tentei ligar o console aí na TV CRT de todas as maneiras possíveis, utilizando aqui essa conexão AV do próprio console, mas infelizmente eu não consegui. Eu tentei aí fazer a conexão com vários tipos de cabos diferentes, como vocês podem ver aqui no vídeo, que é um cabo com conexão P2 para RCA, e infelizmente não deu certo. Eu até fiz aqui o rompimento do cabo, cortei os fios aqui para testar de 1 a 1, para ver se de alguma forma eu conseguiria passar a imagem do AV para a TV de tubo e não deu certo. Eu já fiz esse procedimento aqui, usando o Raspberry Pi 2 no RetroPie e deu certo. Eu também fiz a alteração no Emolec, colocando o console na resolução de 480 CVBS, que é uma resolução aí apropriada para resoluções de televisões de tubo, e infelizmente o console não exibiu imagem nem na televisão de tubo e nem nas TVs modernas HDMI. Por isso que geralmente eu não recomendo colocar nessa resolução de 480 CVBS, porque pode acontecer de vocês ficarem sem imagem no console através do HDMI. Depois que eu coloquei o console nessa resolução, eu só consegui resolver o problema de tela preta, depois que eu entrei no Emolec através da rede, pelo Windows, e removi um arquivo específico lá do sistema. Dessa forma para poder conseguir ligar o Super Console X na televisão de tubo, eu acabei comprando aqui esse adaptador aí, de HDMI para vídeo composto. Esse conversor aqui eu não comprei para usar exclusivamente no Super Console X, eu também quero utilizar em outros consoles que possuem apenas saída HDMI, e dessa forma eu posso jogar na TV CRT com qualquer um deles. Esse adaptadorzinho aí é bem fácil de usar, ele não é tão prático, porque tem que utilizar uma pequena fonte USB para poder ligar ele ou na tomada, ou em alguma porta USB do próprio console. Aqui desse lado aqui tem a conexão HDMI, que vai ser convertida para a conexão RCA, que é essa aqui, que tem a resolução correta aí CVBS, né, já para as televisões de tubo. Existe também outro adaptador idêntico a esse, que faz o processo inverso, ele converte o sinal aqui RCA, ou vídeo composto, para o sinal HDMI. Quando vocês forem comprar, tem que ter cuidado com isso, porque se a intenção for converter de HDMI para RCA, para ligar na televisão de tubo, tem que ser esse aqui que eu estou mostrando no vídeo, que é o HDMI to AV. O outro que eu estou falando para vocês é o que tem o nome, AV to HDMI. Esse adaptadorzinho aqui é bem barato, o preço dele varia entre 30 e 60 reais, ele é vendido tanto no Brasil, como nesse site de compras internacionais, tipo Aliexpress, Banggood, entre outros. No Aliexpress também eu tinha comprado aqui esse conversor, que converte de HDMI para vídeo componente, para que eu pudesse ter uma melhor qualidade de imagem aí nas televisões de tubo. Mas infelizmente esse conversor aqui não funcionou corretamente, e ficou com a imagem fora de sincronia. Vocês podem ver aqui que ele tem aqui a conexão HDMI, tem a entrada da fonte, e pelo que eu vi ele só funciona corretamente em televisões LCD, em TVs de tubo, eu acho que para que ele funcione corretamente tem que ter algum tipo de adaptação. Depois eu vou ver se de alguma forma trocando o cristal acilador dele, se ele consegue exibir a imagem normalmente nas televisões de tubo. Aqui está mais ou menos aí como é que vocês fazem a ligação desse conversor aí no Super Console X. Vocês podem ver que aqui está a conexão HDMI, que vai do conversor até o Super Console X. Também é preciso ligar aqui o cabo USB para alimentação, e vocês podem ligar aqui no conversor, e ligar diretamente no Super Console X. Ou caso vocês tenham aquelas fontes de celular com conexão USB, também vocês podem ligar aqui separadamente na tomada. E aqui desse lado aqui estão as conexões RCA, que é a de vídeo composto, que vocês vão conectar na televisão de tubo. Aqui está a outra extremidade do cabo aí para vocês terem uma noção da conexão. Para que esse conversor funcione corretamente, eu recomendo que vocês deixem aqui a chave ligada em NTSC, para não ter nenhum tipo de problema. Agora eu vou mostrar aí para vocês como fazer algumas configurações aí no Super Console X, para vocês terem uma noção aí de como alterar a resolução. Ou vocês podem deixar na resolução aí de 1080p, mas vai ter que fazer a alteração para 16x9. Ou caso vocês não queiram fazer muitas alterações, vocês basicamente vão colocar na resolução de 480p, que o console já vai ficar aí totalmente adequado para televisões de tubo. Caso vocês queiram usar o console na TV de tubo com esse adaptador que eu mostrei, eu recomendo aí vocês até alterarem a resolução, caso vocês queiram, pressionando o botão Start aí, e na primeira opção aí onde tem o nome MOLX Settings, só clicar com o botão de confirmação, ele vai aparecer aí o nome Modo Vídeo, vocês clicam com o botão de confirmação, e tem aí várias opções de resolução. A que eu recomendo aí vocês utilizarem é a 480p 60Hz. Não recomendo que vocês cliquem aqui, 480cvbs, porque vai dar problema aí no console de vocês, e vai ficar com tela preta. Passem bem longe dessa opção aqui. Vocês podem botar aqui entre essa opção de 480p, até 1080p. Caso vocês deixem a resolução em 1080p, vocês vão ter que deixar a proporção do aspecto aí do console, em tela cheia, 16x9, como eu já mostrei em outro vídeo aí, como deixar os jogos em tela cheia, e como remover aquelas bordas, né, das laterais. Nesse caso aqui também vai ter que fazer isso, né, remover aquelas bordas. Ou caso vocês já queiram deixar no aspecto correto de televisão de tubo, é só colocar aqui em 480p. Só que vocês vão ter que remover aquelas bordas também do mesmo jeito. Para remover as bordas é bem simples, é só vocês escolherem aqui um emulador. Vou colocar aqui, por exemplo, o Super Nintendo. Vai abrir aqui a seleção de jogos. É só pressionar o botão Select. Vai aparecer aqui essas opções. É só vir em Opções Avançadas do Sistema. Clica com o botão de confirmação. Onde tem o nome aí Bezel, se tiver como sim, vocês vão colocar como não. Dessa forma aí vai remover aquelas bordas laterais, né, aquela moldura de tela que tem dos lados. E se vocês deixarem em 1080p para usar com conversor, vocês vão ter que mudar o formato de tela. Que aqui está como automático. Vocês vão ter que colocar como 16x9 para poder ele ficar todo preenchido na televisão de tubo. No aspecto 4x3. Porque esse conversor, ele converte do 16x9 para o 4x3. Mas se a resolução já estiver em 4x3, como eu mostrei para vocês agora há pouco, aí o conversor mantém a mesma proporção correta. E aí está o Super Consola X ligado na televisão de tubo. Eu diminui o brilho da televisão aí para evitar com que a imagem fique piscando. Mas aí dá para vocês terem uma noção aí como é que fica. E eu deixei aí na resolução de 480p. Como vocês podem ver aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ele está em 480p. E eu estou aqui fazendo o teste de alguns jogos para ver se ficam com aquelas bordas. E mesmo sem configurar as bordas, automaticamente aí nessa resolução de 480p, parece que as bordas já somem. Outra vantagem dessa resolução, aí na televisão de tubo, é que a resolução normal dela, a resolução natural na televisão de tubo é de 480p mesmo. Ou então 480i, que é o entrelaçado. Outra vantagem dessa resolução também, é que não vai forçar a placa gráfica do console, porque está na resolução bem abaixo do 1080p. E o conversor também vai trabalhar melhor, devido a ser uma resolução mais baixa. E minha conclusão é essa aí do vídeo, que se vocês forem ligar o console X na televisão de tubo, vai ter que usar esse adaptador. E o ideal será colocar na resolução de 480p, para fazer com que ele rode tranquilamente na televisão de tubo, sem vocês ficarem precisando fazer configurações adicionais. Outra coisa que eu espero é que na versão Pro desse console, não venha com esse problema da conexão AV, que ele já funcione sem precisar desse conversor aí. Se eu não me engano também, quem for utilizar em algumas TV Box, pode ser que consiga ligar diretamente pelo AV da própria TV Box. E é isso, o vídeo vai chegando até o fim. Gostaria de saber o que vocês acharam dessa forma de ligar esse console aí na televisão de tubo. Agradeço a todos que assistiram até aqui, e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho